Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com a palavra de Deus e dos orixás. Quem não está em uma situação difícil? Inflação, desemprego, boletos vencidos, parcelas de financiamentos em atrasos. Hoje compartilhamos uma oração para ajudar nessa situação. Faça com muita fé e consiga a graça esperada. Oração para prosperidade e abundância. Ó Santa Criança da Sorte, meu terno e sagrado infante. Jesus misericordioso que nos conforta nas dificuldades. Você alivia nossas necessidades e é fonte de favores. Estenda suas mãozinhas misericordiosas para mim, pobre pecador. Venho a ti com arrependimento para confessar minhas faltas. E peço que me ajude a resolver todas as minhas amarguras. Perdoe minhas faltas e me dê ajuda imediata. Receba meus agradecimentos pelo que você me deu e dará. Pelos grandes benefícios que você derrama sobre nós diariamente. Eu me rendo com confiança ao seu poder, sabedoria e misericórdia. Menino bendito que na tua pessoa recolhes e manifestas. Infinitos prodígios e maravilhas incomparáveis. E através da tua sagrada imagem nos dá as provas. Das surpreendentes graças concedidas aos que te veneram. Hoje venho a te pedir os teus divinos favores. Nesta má situação econômica em que me encontro. Ó bendito Jesus, dulcíssimo santo menino da boa sorte. Sempre afável e amável com quem venha te com fé. Preciso de força e ânimo para continuar e não desistir. Eu preciso de você para reforçar minha esperança nesta diversidade. Eu preciso que você faça um milagre para que eu possa seguir em frente. Bem, eu não vejo uma saída ou solução por meus próprios meios. Embora eu tenha colocado todo o meu esforço, esforço e empenho nisso. Amo-te com toda a minha alma, confio em ti, espero tudo de ti. Porque nunca nos abandonas quando estamos no escuro. Você é o nosso bem, nossa proteção eficaz e refúgio seguro. Por isso imploro que me ajude com seu imenso amor e bondade. Que boa sorte e prosperidade entrem em meus negócios. Conceda-me que as vendas aumentem e sejam produtivos. Que os investimentos que fiz e os que farei são rentáveis. Que os clientes venham comprar e voltem com prazer. Que os produtos que vendo são perfeitos e que todos gostam. E o dinheiro se multiplica e chega abundantemente em minhas mãos. Para não sofrer necessidades, ruína, inquietação e escassez. Conceda-me estabilidade econômica, que minhas finanças sejam saudáveis. Para que eu possa enfrentar e quitar minhas pesadas dívidas. E dar à minha família uma vida digna, feliz e cheia de bem-estar. Eu preciso e quero sair dessa fase ruim, dessa desgraça. E que minha dura e abalada situação financeira melhore. Em tuas mãos coloco meu desespero e inquietação. Interceda pelos meus negócios e me dê ajuda urgente para. Diga agora os problemas que você tem e faça o pedido com muita fé. Minha linda filha da sorte, encantamento do céu e da terra. Favoreça-me e mostre-me o caminho a seguir. Conceda-me, peço-lhe com todo o meu ser, o que espero pedir. E dissipar toda a necessidade, majestão e falta do meu negócio. Você sabe que eu trabalhei duro para poder levantá-lo. E eu não quero que ele afunde e quebre, que fale. Vou continuar trabalhando com entusiasmo, entusiasmo, vontade e dedicação. E dando sempre atenção aos pedidos dos meus clientes. Mas certifique-se de que minhas ilusões e meus sonhos não desapareçam. E posso sair dessa situação ruim em breve. Dê-me segurança e proteção, amado santo menino. Afastai de meus negócios toda inveja, todos os inimigos e maldades. Afaste doenças, más ações, pessoas más. E tudo o que possa ser um impedimento para prosperar. Livra-me de acidentes, percalços, desastres e infortúnios. Dê-me sua ajuda muito eficaz e poderosa para seguir em frente. E cheia de bênçãos para aqueles de nós que dependem deste negócio. Santo menino, meu doce e milagroso dono, meu salvador. Meu grande e poderoso intercessor diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Fique ao meu lado em todos os momentos e circunstâncias. Dê-me sua mãozinha milagrosa e ajude-me em meus problemas. Que suas bênçãos sejam constantes e não tenham fim. Ó menino santo, cuida de mim e de minha família, protege-nos sempre. Enche-me de paz, de amor e caminha comigo dia a dia. Para que eu não me desvie dos caminhos retos e seguros. Que chegam a ti à pátria celestial eterna. Assim seja. Isso mesmo, assim será e o que eu peço será atendido. Rezar com devoção três Pais Nossos e três Glória ao Pai. Você tem que fazer a oração e as orações três dias seguidos. O melhor é que você faça no próprio negócio. Se possível, antes de abrir para os clientes. Para maior eficácia, repita novamente ao fechar. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Compartilhe o vídeo com mais sete amigos para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Ative o sininho das notificações para não perder os novos vídeos aqui do canal.